As vítimas que pertencem a essa nova denúncia são do Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais e Goiás. Uma das vítimas tinha apenas 8 anos quando foi estuprada por João de Deus em um atendimento individual. Nós temos 5 delitos imputados ao denunciado João Teixeira de Faria. Desses 5 delitos imputados, 4 correspondem ao crime de estupro de vulnerável, um deles em continuidade delitiva e o quinto crime imputado é a violação sexual mediante fraude. Das 13 vítimas que fazem parte desta segunda denúncia do Ministério Público de Goiás, 8 são de casos que já prescreveram por causa do tempo e 5 são de 10 anos para cá. Por isso, servem como denúncia. O caso mais recente foi em julho de 2018. Esses delitos de estupro de vulnerável foram praticados em atendimentos individuais na casa do Inácio e o delito de violação sexual mediante fraude em atendimentos coletivos. João de Deus foi denunciado por estupro de vulnerável e violência sexual mediante fraude. Ele prestou depoimento ao Ministério Público nesta segunda-feira. O processo segue em sigilo, por isso os promotores revelaram pouco sobre o que o médium disse. São crimes gravíssimos, são em sua maioria crimes hediondos. Crimes hediondos merecem uma repressão estatal mais forte. Lembrando que há uma série de relatos de vítimas que se sentem ameaçadas pela figura do senhor João de Deus. Cerca de 300 vítimas de todo o Brasil enviaram relatos formais ao Ministério Público. A força-tarefa não tem data para acabar. A intenção do Ministério Público é avaliar todos os 300 relatos que chegaram aqui à sede do MP. Por conta disso é possível que outras denúncias e é provável que outras denúncias também sejam formuladas.